Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um episódio no nosso Safar, ou Vale Encantado. Temos aqui já alguns anquilosauros correndo, olha só, por causa da chuva. E aproveitando aqui que a chuva já está em alta, eu vou mostrar uma coisinha para vocês bem interessante. Olha só aqui ó, tem um riozinho, pelo menos o nosso rio primário, o nosso rio principal, que quase cobre todo o safari, ele está querendo se ligar aqui em cima. Eu não sei se possivelmente isso aqui vai ocorrer, até porque está chovendo, então é provável até que ocorra. E olha só, tem uns laguinhos se formando aqui, eu não tinha visto até esse, esse aqui eu não tinha visto galera. Bem interessante ó, ainda tem alguns resquícios de deserto, como vocês podem ver. Olha só, tem até aqui um outro laguinho ó, esse aqui já tinha antes, mas era menor por causa da seca né. É mesmo, é. Enfim, tem uma outra coisa que eu quero fazer, que é possivelmente a gente vai ter que sair daqui para obter respostas sobre o Windoraptor. O que isso significa? No outro episódio né, a gente, na verdade há uns 4 episódios atrás, mais ou menos, ou 3, o Windoraptor chegou aqui no nosso safari, no nosso vale encantado. Então, vamos tentar obter respostas através da nossa equipe, que está lá na outra ilha. Lembra daquela equipe nas outras temporadas? Aquela que a gente levava o pessoal, que até o Shadow era para estar lá, só que né, ele sumiu. Enfim, a gente vai ter que voltar lá e tentar obter algumas respostas. Então, no final desse episódio, eu vou ir lá, eu vou atravessar aqui com o nosso helicóptero, e aí depois eu deixo para um próximo episódio, né, para a gente ver o que vai acontecer. E vocês já fiquem ligados então. Aí, beleza? Temos os nossos Azutseratops aqui já prontos, eu vou liberá-los aqui a pedido de vocês, então nós temos o líder que irá se chamar Ditaurus. Aqui está ele saindo majestosamente. Caraca, essa chuva não para, véi. Ah não, está parando agora, eu acho. É, acho que está parando agora. Aqui está o nosso Nazutinho, olha só, pequenininho. Vou botar aqui o nome dele de Taurus, aí ó, querido Taurus. Caraca, não parou a chuva aí. Agora o que, vai alagar? E também desse lado temos os Apatossauros, que já estão quase prontos, na verdade, eu acho que não estão quase prontos, não, estão na metade. É, é, está quase sim. E daqui a pouquinho também eu já vou criar os nossos Archeonitomimos, quase esqueci o nome. Por que eu vou criar os Archeonitomimos? Porque vocês sabem que a cada episódio a gente solta três pelo menos. O nosso Oliver está aqui dormindo, olha só que bonitinho. Olha que é descansandinho. Vem cá aí, Oliver. E nós temos um problema também na hora que a gente for sair lá. Tipo, o nosso vale, ele não tem muito carnívoro agora. Vocês podem ver que a gente tem mais ou menos uns quatro, né? Que é o Oliver, o Nilo. Cadê o Nilo? O Nilo deve estar por aqui, ó. Se bem que o Nilo, galera, olha onde está o Nilo. Não, não. Antes de eu terminar de falar, eu tenho que falar uma observação com o Nilo. O Nilo, eu acho que ele nasceu com o espírito da floresta, porque ele não gosta de pântano e nem de água. Ele sempre está aqui na floresta, galera. Olha onde ele está. Tipo, é aqui que está a comida dele, lá no pântano, lá longe. E aqui em cima tem água. Mas não, não, não. Ele quer ficar aqui no meio da floresta, ó. Ele até dormiu, olha só. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Mas é um folgado mesmo, né? Olha isso. O cara vai e dorme dentro da floresta, em vez de ele ficar no pântano. Não, não, não. Eu não sei o que fazer com esse menino. Mas enfim, né? Já que ele quer ficar ali, vamos deixar. Como eu estava dizendo, quando a gente for sair daqui, eu tenho que colocar alguma coisa, tipo, alguns guardas, alguma coisa para cuidar os carnívoros, que provavelmente vão começar a atacar tudo, galera. Porque se eu não estou aqui, eles ficam loucos, galera. Começa a loucura. Vocês sabem que o Oliver já eliminou vários outros herbívoros? E também até o Thunder, que aliás, vamos ver se foi o Thunder. Quer ver que foi o Thunder? Não posso dar conta, galera. Não, foi o Water. Foi o amigo do Thunder. Olha só esses sapitores aqui, galera. Tá louco. Tadinho do Maia, velho. Tadinho dele. Acho que até é o último da espécie. Deixa eu ver. É o último da espécie? Não, ainda tem mais alguns ali embaixo. Beleza. Mas enfim, né? Vocês podem ver, ó. Já estão atacando aí tudo que vem pela frente. Aqui esse aqui já comeu, pelo menos. Mas às vezes eles atacam por atacar. Tem isso. E o Destruidor eu não sei se é o suficiente para pará-los. Então, né? Talvez a gente precise de alguma coisa, tipo algum outro dinossauro. Eu espero que o Destruidor consiga aí deixar o parque em ordem enquanto eu sair. Vamos ver, né? Quando eu voltar. Mas eu acho que eu não vou deixar nada, então. Vou deixar assim mesmo. Vou deixar o Destruidor. Eu poderia colocar outro dinossauro herbívoro forte como Destruidor, tipo outro Estegoceratops, no caso. Mas não sei. Não sei. Eu acho que... Acho que Destruidor... Vamos confiar, galera. Vamos confiar, Destruidor. Vamos confiar. Eu espero que quando eu voltar, ele tenha conseguido proteger o nosso vale. dos carnívoros que ainda tem aqui, né? Nós temos, como eu estava dizendo, o Nilo, o Oliver e o Water e o Thunder. Eu acho que são quatro carnívoros. É, eu acho que sim. Aí, depois que a gente voltar e caso não ter dado tanta treta, a gente pode colocar até mais um carnívoro aí. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, já. Ok? Aqui está o Thunderzinho, passeando aqui no meio da florestinha. Olha só aqui, ó. E aí, Thunder? Está perdido? Mandou um gritinho para nós, ó. Bonitinho, galera. Mas mortal. Infelizmente. Tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês. É que esses Saurópodes, eles não saem daqui. Sério. Eles não saem da floresta. Eles ficam aqui de boa. Sempre acho que o mais longe de todos foi o Lápis Azul. Aqui está ele, ó. Onde o Lápis Azul está? Eles nunca entraram no Safari. Eu queria que eles entrassem. Quem sabe, né? Uma outra hora a gente consiga colocar aqui alguns Saurópodes. Eu estou liberando, por enquanto, na floresta. E aí, eles acabam não saindo da floresta. O que me deixa um pouco triste, né? Porque eu queria que eles andassem mais para cá também. Imagina alguns Saurópodes por aqui, passeando, bem belos. Né? Eu acho que não teve nenhum, se eu não me engano. Bom. Vamos colocar aqui os Arcanos e tomemos. E também ali, pedido de vocês, temos a Mônica, que será aí a Patassaura. Aqui está ela, ó. Eu não vou colocar um acento circunflexo no Mônica, porque não está funcionando o meu teclado. Então, me desculpe. Vou colocar só Mônica mesmo. Depois eu arrumo isso. Se der. Nem sei se tem como. Olha aí, ó. A Môniquinha deu o seu gritinho bem bela. Olha, linda. Vamos botar aqui, ó. Mônica. Pronto. Depois eu arrumo isso aí, né? Tá aí a nossa Mônica. Tá vindo outro Apatissauro? Tá. Perfeito. Alguns Arcanos e tomemos aqui na floresta correndo. Eu acho que eles gostam daqui porque, tipo, o Nilo é o único predador pra cá. Agora sim, eles separaram seus territórios. Como vocês podem ver. Eu sempre estava reclamando, né? Mas agora vocês podem ver que já está tudo tranquilo. O Nilo está na floresta. O Oliver está no pântano. E o Deinônico aqui, ele está na parte de cima do deserto. Só tem aqui a invasão do Thunder. Ele está aqui pra baixo. Mas eu acho que é porque ele está explorando mesmo. Então, ele pode voltar a qualquer momento. Enfim. Né? Vamos ficar de olho aqui no Oliver que está indo pra não sei aonde. Está passeando aí também. Deixa eu ver. Opa, acho que... Ah, não. É, o Nilo está mais ou menos com fome. Geralmente, eles atacam mais ou menos por aí mesmo. Olha só. Está cheirando. Lá vai o Nilo Florestal. A gente ainda botou o nome de Nilo, né? Referência a um rio. É, um rio. Rio Nilo. E ele nem fica em rio. Não fica nem em lago, galera. Esse nosso Nilo aí. Não, não, não. Eu acho que ele vai caçar, velho. Olha só. Está correndo. Que milagre. Ele está entrando na água. Sério. E correu lá para o meio da floresta. Ok, né? Se ele quer, assim. Vamos lá. Liberar alguns Arcanitomimos aqui. E pronto. Estranho. Escutei um barulho. Parece que, sei lá. Era um aviso de luta, mas... Não tem nada. Esquisito. Enfim. Nosso destruidor está passeando aqui no território do Oliver. O destruidor e o Oliver meio que entraram no impasse. Eles não se atacam. Está tudo tranquilo, né? Entre eles. Olha só. Bom, vou pegar aqui o helicóptero, então. Vamos lá. Pilotarei aqui. E... Bora lá, né, galera? Vamos sair. Aí, ó. Se eu não me engano, é por aqui. É para baixo. A outra ilha. Bom, vamos lá. Parque, por favor. Esteja bem quando a gente voltar. Eu espero que sim. Vamos por aqui, ó. Dava para ir para lá, mas eu vou por aqui, ó. Eita, 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 eita. Desculpa aí, galera. Não tirei a carteira ainda. Beleza. Tchau, safári. Até logo. Fui. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita.